Foi autorizado o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Quem nos acompanhava já sabia que esse concurso estava por sair. E o que a gente vai ver neste vídeo? Eu vou dar aqui dicas para você conseguir ser aprovado neste concurso. Vai ser o checklist do aprovado. Vou dar um passo a passo de tudo que você precisa saber para conseguir uma vaga neste concurso que era muito aguardado por muitos. Bem, se para você já ir se adiantando, dá um joinha aí no vídeo. Clica aí no sininho para receber todas as notificações sobre informações de concurso, dicas de como estudar, dicas de como conseguir ser aprovado em um concurso. É só se inscrever no nosso canal que você vai receber todas as informações. Ah, e não esqueça de deixar um valeu aqui nos comentários. Depois no finalzinho eu tenho uma surpresinha para você deixar nos comentários também. Mas o que vamos ver neste vídeo? Bom, vamos ver um pouco sobre o último concurso, como é que foi para você ter uma ideia do que está aguardando. Vamos ver as vagas, os cargos, como é que foram as etapas, as provas. Eu vou dar o checklist do aprovado, dicas de estudo. Ou seja, se você está indo bem naquele checklist, você está no caminho certo. E no final, muito esperado por todos, tem uma surpresinha. E vou falar sobre os melhores materiais, aqueles que a gente entende que são os melhores cursos preparatórios do país. E com uns presentinhos para vocês também. Bom, vamos começar então sobre as vagas. São 600 vagas imediatas para gente de polícia e 300 vagas para escrivão. É muita vaga, eu sei que o Distrito Federal não é uma cidade, mas é muita vaga para a quantidade de gente que mora lá. Então é um concurso muito bom mesmo. É uma oportunidade excelente, é um dos melhores salários de Estado. Nunca sabe como chamar o Distrito Federal, mas é um dos melhores salários. É uma carreira excelente. Você está entrando no topo do topo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os cargos. Não, primeiro vamos ver sobre a banca. A banca escolhida foi a IADS. Está provavelmente certa ela. Então, provavelmente vai ser a IADS. Tinha boato que seria o SESP e o SEBRASP, mas não. Está praticamente certo o IADS. Bom, os cargos. O agente. O agente, ele faz o que? Ele coordena operações policiais, executa estimações, dirige. Ele é um policial que faz tudo que os policiais fazem, ok? Já o escrivão, ele é aquele um pouquinho mais interno, vamos dizer. São serviços mais burocráticos e mais formais. Ou seja, o agente é o policial que você está na cabeça, o escrivão é aquele policial mais atrás da mesa. Vamos resumir isso. Não é bem isso, mas para você ter uma ideia. Bom, os dois cargos exigem formação em nível superior em qualquer área. Pode? Pode. Qualquer formação. Está registrado no MEC, é nível superior, pode, ok? Bom, o salário está em torno de R$8.698,00 inicial, podendo chegar em torno de R$14.000,00 conforme vai progredindo na carreira. Último concurso. A gente teve 91 vagas e 11 mil inscritos. Deu 116 candidatos por vaga para escrivão e 95 para a gente. É bom, gente. Para um concurso desse nível é muito bom. 116,95 é possível. Você consegue, não está tão ruim aí. A gente tem concurso com 1.000, 2.000 vagas. Então está muito legal. Candidatos vagas. Como é que foi o último concurso? Teve uma prova objetiva de conhecimentos básicos, uma de conhecimentos específicos, uma discursiva capacidade física, avaliação médica, prova de digitação para escrivão, teve avaliação psicológica, sindicato da vida pregressa, investigação social, que é a normal dos concursos policiais e avaliação de título. E teve uma segunda etapa que é um curso de formação, ok? O que que caiu para a gente? Conhecimentos básicos foi língua portuguesa, informática, raciocínio lógico e atualidades. E o específico foi direito constitucional, administrativo, penal, processo penal, legislação específica da área e legislação penal extravagante. Para escrivão foi língua portuguesa, atualidades, informática, administração, raciocínio lógico e estatística. E nos específicos foi direito constitucional, administrativo, penal, processual penal, legislação específica e também legislação penal extravagante. Está aí mais ou menos na área policial. Se você já vinha estudando para um outro concurso policial, está aí no esquema, é só partir e conseguir essa vaga. Bom, se é o seu primeiro concurso, vá com tudo, estude, se mate estudando, mas saiba que tem algumas pessoas na sua frente. Então não se frustre se você não passar, mas tem muita gente que passa no primeiro concurso, ok? Se você já está estudando há algum tempo, é melhor ter um pouco aí de jogo de cintura para já ir acelerando, revisando o que é importante. E se você já viu todo o edital anterior, já sabe aquelas matérias de core, bora revisar, muita revisão e muitas questões anteriores. Bom, sabendo isso, sabendo que rumo tomar mais ou menos, eu quero que você saiba o checklist. Primeiro, você conhece as técnicas de estudo e memorização? É importante, mesmo que você já esteja estudando há muito tempo, saber se você realmente... Você sabe o que é um palácio da memória, o método da história, você conhece um flashcard, você conhece a técnica do resumo, como é que funciona, como é que não funciona. É muito importante você saber isso. Então esse é o primeiro checklist daqueles que são aprovados. Eles conhecem todas, já testaram e sabem qual que funciona melhor para você. Porque eu, por exemplo, tenho técnicas que não funcionam muito bem para mim e outras funcionam muito bem. E você também tem. Então você tem que ir testando e ver qual que faz você gravar melhor. Você tem um bom método de controle de estudo e disciplina? Tem o método Pomodoro, o método ciclo de estudo, o cronograma tradicional. Você conhece esses métodos? É importante você conhecer esse método e ver qual que melhor se encaixa na sua realidade. Se você não tem a mínima ideia do que eu estou falando, bota aí no YouTube próximos concursos, ciclos de estudo, dos próximos concursos, método Pomodoro, e você vai entender um pouquinho melhor do que eu estou falando. Bom, revisão. Independente de qual fase você está, você tem que ter muita revisão. Revisar tudo? Não, não dá. Nunca dá tempo de revisar tudo. Mas você precisa revisar dois tipos de conhecimentos. Primeiro conhecimento que você precisa revisar é aquele que você aprendeu agora. É uma informação nova. Amanhã dá uma olhadinha nessa informação de novo. Daqui a uma semana, revisa de novo. E depois vai revisando até assimilar. Isso é importante. E a segunda coisa que você tem que revisar é aquela informação que você já sabe, mas se esquece constantemente. Aquilo que você já sabe. Não perde tempo revisando. Você tem pouco tempo para estudar e você precisa estudar com estratégia. Viu? Técnicas de estudo e memorização. Conhece um bom método de controle. Sabe revisões. Agora você tem que ver se você está fazendo simulados, questões anteriores e exercícios. Isso é muito importante. É uma das coisas mais importantes para o seu aprendizado. Você precisa ter intimidade com a banca. Não está muito claro a banca, mas você precisa ter uma certa intimidade. Você precisa ter um bom curso preparatório porque você não pode perder nem seu tempo, nem seu dinheiro com um curso ruim. Já, já. Vamos falar. Antigamente você comprava uma apostila na banca e até conseguia ser aprovado. Hoje não dá mais porque o nível do pessoal está muito alto e você precisa alcançar esse nível e com um bom curso preparatório você muitas vezes consegue rapidinho alcançar. Muitas horas de estudo. Você precisa ter foco. Você precisa ter motivação. Você precisa sonhar com este cargo. Eu sei que é difícil, mas você bota... Imagina o que você vai fazer quando ser aprovado e use essa motivação. Você tem que... Claro que você tem que descansar. De vez em quando você tem que dar uma saídinha. Tem que... Mas tudo estratégico para descansar, renovar as forças para conseguir estudar ainda mais. Bom, agora vamos aos cursos preparatórios. Aqui eu vou indicar três que eu entendo que são os que melhores preparam de verdade, de coração. São os que eu já estudei por alguns deles. Eu conheço, estou vendo o resultado, mas é importante. Existem muitos outros cursos bons. Dá uma olhadinha. O que eu estou colocando aqui são os que eu assino embaixo. Mas não está em ordem de qual é o melhor. Todos são muito bons. Vou começar falando pelo GRAM CURSO. O GRAM CURSO ONLINE é um curso que começou lá... O ONLINE começou lá em 2014, veio crescendo, crescendo hoje. Provavelmente é um dos maiores, se não o maior, curso preparatório. Consequentemente, ele tem excelentes resultados. Nas últimas provas, você vê muito aprovado. Polícia Federal teve muito aprovado. É um curso que está tendo um bom resultado em todas as áreas. Qual é a característica do GRAM CURSO ONLINE? Ele é bom em vídeo-aulas. Ou seja, você vai ver uma vídeo-aula, vai ter alguns exercícios, alguns resumos da aula, e a partir dali você parte para as suas revisões e o seu estudo sozinho. Ele é muito bom, ele é excelente, principalmente se você gosta de ver um professor explicando. Então, se você gosta de vídeo-aula, gosta de professor explicando, gosta de complementar com o exercício, o GRAM CURSO ONLINE é muito bom. E tem hoje, que eu estou gravando esse vídeo, não sei quanto tempo vai durar, tem um cupom de desconto de 30%. Se você quiser, coloca aí nos comentários. Eu quero desconto do GRAM, e eu já mando o cupom para você. Segunda opção, que não é segunda, mas também uma excelente opção, é o ESTRATÉGIA CONCURSO. Eu estudei pelo ESTRATÉGIA CONCURSO. Ele é excelente curso preparatório, talvez o melhor é o que mais aprova. Acho que o GRAM aprova quase tanto, mas eu acho que o ESTRATÉGIA está aprovando mais. Teve excelentes resultados. É muito bom mesmo. O ESTRATÉGIA não tem cupom, e é um pouquinho mais caro, mas você tem muito material grátis. Eu deixei o link na descrição. Provavelmente eles vão lançar alguma coisa, alguma explicação, alguma dica, alguma coisa grátis para este concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Então dá uma olhadinha no link na descrição se já não tem alguma coisa grátis para você sentir o fim, ver se você vai se adaptar no ESTRATÉGIA. O que eu acho um pouco mais complicado, o preço é um pouco mais salgado, por ser um curso mais tradicional. e eles têm um método todo particular deles. Então é bom você dar uma olhada no material grátis para ver se você se adapta. Nossa terceira opção é um curso novo, recente, que está crescendo muito. É o Exponencial. Ele é excelente. Ele tem conseguido bons resultados e o foco dele é a aprendizagem acelerada. Então se você quer aprender mais rápido, com matéria resumida, se você tem pouco tempo para estudar, eu recomendo o Exponencial, porque é o que tem informação mais condensada e com bons resultados. Eles têm conseguido muitos aprovados nos últimos concursos com informação condensada. O Exponencial também tem um cupom. Coloca aí nos comentários eu quero o cupom do Exponencial e eu mando para você. Bom, lembrando você, dá uma olhadinha de volta aqui no nosso checklist se você está no caminho certo, se você não está no caminho certo, se você não está utilizando essas técnicas, método, revisão, questões, um bom curso preparatório e muitas horas de estudo, me desculpe, você não vai ser aprovado. Mas se você está com boas técnicas, método de controle, revisão, questões, está com um bom curso preparatório e muitas horas de estudo, eu vejo que essa vaga é sua. Peço que você dê um joinha no vídeo, como eu falei, compartilhe, dá um valeu aí nos comentários e desejo todo sucesso do mundo para você. Abração!